O presidente Lula se manifestou ontem na cúpula do BRICS sobre essa questão. Ele disse que o Brasil está pronto para unir esforços em acordo de paz na Ucrânia, criticou o Conselho de Segurança da ONU por dar demasiada atenção a esse conflito e deixar de lado outros conflitos que colocam populações em situação de miséria. Então, foi um assunto tratado principalmente pelo presidente Lula ali na cúpula do BRICS. Você veja essa agência, a TASS, fundada na época da União Soviética, continuou existindo na Rússia pós-soviética. E dão destaque àquilo que o Lula defendeu e nós comentamos ontem. A solução tem que ser diplomática e participam desse processo de paz, países que não se envolveram com a guerra. Então, parabéns à TASS, que pegou a essência do discurso do presidente Lula.